Salve a Jurema Sagrada, Saraval Anjico, Alvajucá, Jurema, Comaxé. Seu Zé, eu vim aqui para pedir para o Senhor me ajudar. Seu Zé, eu vim aqui para pedir para o Senhor me ajudar. Seu Zé, o que eu devo fazer? Seu Zé, deixa a macumba rolar. Seu Zé, o que eu devo fazer? Seu Zé, deixa a macumba rolar. Seu Zé, eu vim aqui para pedir para o Senhor me ajudar. Seu Zé, eu vim aqui para pedir para o Senhor me ajudar. Seu Zé, eu vim aqui para pedir para o Senhor me ajudar. Seu Zé, eu vim aqui para pedir para a gente. Seu Zé, eu vim aqui para pedir para pedir para o Senhor me ajudar. Seu Zé, o que eu devo fazer? Seu Zé, o que eu devo fazer? Deixa a macumba rolar. Deixa a macumba rolar. Salve a Jurema Sagrada, Saraval Anjico, Alvajucá, Jurema, Comaxé. Seu Zé. Seu Zé.